NUM PAÍS LONGÍNQUO Num país longínquo, onde reinos são divididos ao meio, barcos piratas encantados são transformados em gelo e as cidades não conseguem despertar do seu eterno sono de inverno. Era uma vez um rapaz. Chamava-se Kai e era filho de um feiticeiro que fora transformado numa estátua de gelo pela rainha da neve. Troll! Vai procurar por toda a parte. Está feito, é queixa. Amanhã estou cá com o miúdo. Cuidado! Agüenta, Chiara, não largues! Não quero voltar a partir! Chiara! Luta, ataca! Larga-me, eu não estou cá, tudo bem! Conheço os caminhos como a palma da minha mão. Partiu aqui, hein? Cuidado! Então dividimos a rapariga ao meio. Vamos tentar outra vez. Para onde mandaste o Kai? Da corrinha da neve. Local de nascimento dos trolls. E desapareceram todos? Um sobreviveu. Ele era o mais forte, o mais corajoso. E além disso, era bem bonito. Mas então onde é que está esse troll poderoso? E afinal, como é que tu vieste aqui parar? Amarrem este patecido. Sou um tipo burreiro. Perguntei à Chiara. Vai apanhar a rapariga! Troll idiota! Orme! O meu nome é... Aaaaaaah! Tu não vais vencer! E quem é que me vai impedir? Eu sei o que tenho de fazer! Precisas de força para enfrentar a rainha da Nero. Vou dar-lhe o meu viado! Depressa, Ragnar! Mais rápido que o vento! Não consigo continuar. Sinto-me tão sozinha. Tu não estás sozinha, Chiara. Enquanto te lembrares de nós, estaremos no teu coração. Aconteça o que acontecer, eu estarei sempre contigo. Snow, uma viagem heroica. Enfrentas a rainha e confias num cão que fala? Oh, essa não sou nenhum cão! Brevemente no cinema.